No talento, no talento No quadradinho, faz um movimento No talento, no talento Eita louco, sei que tá querendo Você empinou, foi aquela visão Vem subir a minha pressão E mina sagaz, o show dela é demais Não para e mostra como é que faz No talento, no talento Senta no talento, faz um movimento No talento, no talento Senta no talento, sei que tá querendo Você rebolando devagar E o DJ tocando pra tiçar Abusa com teu jeito sedutor Na cama redonda, você me arranhou No talento, no talento Senta no talento, faz um movimento No talento, no talento Senta no talento, sei que tá querendo Você empinou, foi aquela visão Vem subir a minha pressão E mina sagaz, o show dela é demais Não para e mostra como é que faz No talento, no talento Senta no talento, faz um movimento No talento, no talento Senta no talento, sei que tá querendo Você rebolando devagar E o DJ tocando pra tiçar Abusa com teu jeito sedutor Na cama redonda, você me arranhou No talento, no talento Senta no talento, faz um movimento No talento, no talento Senta no talento, faz um movimento No talento, no talento Senta no talento, sei que tá querendo No talento, no talento Senta no talento, faz um movimento 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 A CIDADE NO BRASIL